Eu preciso de alguém pra amar Ou então a solidão vai me sufocar E eu não vou mais te enxergar, garota Eu preciso te amar Eu preciso de alguém pra contar Me empresta o seu ouvido para eu sussurrar O meu amor E te fazer sorrir pra ganhar Meu dia, não ouça a melodia Baby Deixa essa canção ser sua E eu te levar pra ver a lua Baby Não deixe nada pra ver Pois vai ser melhor pra nós dois Eu preciso te fazer acreditar Nada mais que uma chance Para eu te mostrar que és meu amor Se eu te fizer feliz Eu vou ganhar Meu dia Não canto a melodia Baby Deixa essa canção ser sua E eu te levar pra ver a lua Baby Não deixe nada pra ver Pois vai ser melhor pra nós dois Não deixe nada pra ver E eu te levar pra ver a lua 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 Baby Não deixe nada pra ver Pois vai ser melhor, vai ser melhor Baby Deixa essa canção ser sua E eu te levar pra ver a lua Baby Não deixe nada pra ver Pois vai ser melhor pra nós dois Quero tanto te falar Mas vou servir o jantar Por favor, pegue um lugar Ao lado meu Por favor, pegue um lugar Por favor, pegue um lugar